Tem alguém vomitando aqui no banheiro da minha casa Eu tô ouvindo uns barulhos tipo blá 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 Vomitando alguém passando mal Aqui mano, atrás dessa porta aqui Perto da sauna Aqui ó, onde fica a piscina da minha casa Meu Deus, você tá ouvindo o barulho? Eu tô ouvindo, é muito nojento isso Ai Laira, e agora? Olha isso Eu ouvi, eu ouvi Ouviu? Eu ouvi, tá muito alto Caramba, esse barulho de vômito tá muito alto, sério E agora irmão, o que a gente vai fazer? Vamos abrir a porta irmã, pra ver quem que tá vomitando Agora já? Agora já irmã Tá bom, olha, escuta o barulho lá Tá muito alto Que? Porque dá ânsia, não dá? Dá ânsia ficar ouvindo Pera aí, encosta aí na parede Deixa que eu abro, tá? Tá, mas com cuidado irmão Tá bom, vamos ver quem que tá vomitando e passando mal no banheiro Porque nós não sabemos quem que é Calma Laira, a gente vai saber agora, tá? Tá Vamos, vamos espionar Laira Espiona aí Meu Deus É o ET É o ET Nós flagramos ele bem aqui Ele tá passando mal Laira É mesmo Mas nós flagramos ele Isso, a gente flagrou o ET passando mal no meu banheiro Eu sei o banheiro Não faz barulho, fica quietinho aí Deixa eu filmar Olha isso O ET tá passando mal Calma aí, calma aí Nossa, ele tá olhando pro vaso Deixa eu tentar gravar o vaso lá dentro Calma aí Nossa, tem alguma coisa preta dentro do vaso Sério? Laira, sério? Tem alguma coisa tipo muito preta Ele vomitou Terra, eu acho Será que ele Será que ele Gomeu terra E vomitou terra? Não sei Ele tá se mexendo agora Olha lá, Laira Nossa, você tá ouvindo? Gente, olha isso Olha lá, viu? Ele tá se mexendo Você viu isso, Laira? Eu vi Que nojo Tá se mexendo agora, irmão Calma aí Eu vou tentar fechar a porta, tá? Tá se doente Sem abrir a porta Venho cedo Calma aí Eu vou tentar fechar essa porta aqui Porque ele tá vomitando É Credo, olha isso Peraí, peraí, peraí Laira Todos os banheiros E da gente Vamos entrar A gente vai abrir essa porta E vai perguntar O que ele tá fazendo No meu banheiro Passando mal E vomitando Talvez Ele não seja tão mal Este alienígena Mas eu quero saber O porquê O meu banheiro Tá ficando fedor Nossa, Laira Olha o cheiro Tá vindo aqui É mesmo, irmão Ele tá bem fedorento Vamos dar isso aí logo Esse fedorento É A gente vai falar assim E.T. Vamos perguntar O que tá acontecendo O porquê Que ele tá vomitando Preto Daquele jeito Vamos entrar lá Bora Entrar agora Vamos entrar agora Ué Será que o alienígena Não tem banheiro? Eu acho que na espaçonave dele Não deve ter banheiro Vamos perguntar, Laira Bora Porque eu acho Que na espaçonave Dele Deve ter Isso, Laira Vai, abre essa porta Vamos Vamos Ó, Laira Quando você abrir Você fala E.T. O que que tá acontecendo? Por que você tá vomitando No banheiro da irmã? Tá bom? Vai E.T. Por que você tá Vomitando no banheiro Da irmã? Isso, E.T. Fala pra mim Que nojo E.T. Olha, o que você comeu Que deu mal pra você? E.T. Você não pode Vomitar no meu banheiro É, todo mundo vem aqui Meu Deus, tá um fedor aqui É, tem um fedor aqui Nossa, que fedor Meu Deus Olá Eu vou aqui na minha casa Essa é minha casa Eu vou me ter um bicho Ai, credo Ai, credo Eu não vim Vomitar bicho Laira, que nojo Ele ficou Meu um bicho E vomitou Uhum Mas bicho Que nojo Laira, sai daí Sai Fecha a porta Fecha a porta Tchau, E.T. Fique com o banheiro Todo pra você Ai, que nojo Ai, minha irmã também Tá passando mal Ai, coitada Ela tá imaginando Comer bicho Que nojo Olá, Elia Eu não quero mais esse banheiro Ó, se o alienígena O E.T. quiser Ficar com esse banheiro Agora ele pode Porque, ó Nossa, que fedor E a gente que vai ter que limpar Essa coisa depois Depois a gente vai dar limpar E daí Ele vai embora Esse E.T. E daí tem que a gente limpar Limpar ele Que ele que comeu bicho E vomitou Mas que bicho Será que ele comeu? Produção Ok Eu não posso gravar tanto Mas eu filmei um pouco Depois você vê Ou deixa ele ir embora A gente entra lá e vê Mas eu vi que tinha Umas partes de bicho Você conseguiu ver Uma orelha lá dentro? Eu consegui ver Uma orelha E um pé Que nojo Ai, que nojo Você viu um pé? Você viu um pé? Eu vi uma orelha lá Dentro do vaso E eu vi um pé Você viu que estava preto? É um bicho preto É um bicho preto E eu vi uma orelha em um pé Mano, nojento Nojento, nojento Esse E.T. É doido, mano Olha o barulho Que está vomitando ainda Credo O que aconteceu? Não sei Será que ele comeu Um bafo de orelha? Que nojo Deve ter sido um bafo de orelha Muito gigante Porque, ó Que bafão, viu? Que bafão Que bafão Ó Eu cansei Esse alienígena Está me dando Tanta dor de cabeça Que você que está assistindo Aí na casa No sofá Na cama Não tem noção De dar dor de cabeça Desse E.T. fedorento O bafo O fedor que está aqui Na minha casa De vômito De bicho De animal Será que ele comeu É... Cabeça de pessoa? Laira, não fala isso, não Eu quero que o E.T. Como que ele quiser Menos cabeça de pessoa Se não A minha cabeça A da minha irmã Da produção A gente vai ficar Sem cabeça também E daí Vamos que a gente Não vai comer Oi? E daí Como que a gente Não vai comer Porque a cabeça Que tem o olho O alis E a boca Laira, para de falar Essas coisas, tá? Para de falar Essas coisas Chega Estou ficando Muito nervosa já Porque já não basta Ficar Ter que limpar Depois Esse vômito Desse alienígena aí Tchau 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 Obrigado.